Muito bem, hoje eu vou dar uma abordagem diferente, já que tem muitos de hoje que estão aqui, estava ontem, vamos refletir um pouquinho sobre essa solenidade, Santa Mãe de Deus. Desde o princípio, isso deu o que falar, como assim uma mera criatura, Mãe de Deus? Os primeiros séculos foram muito, muito, muito pesados, tiveram aquelas heresias, muitas heresias para defender ou para ir contra esse título de Nossa Senhora. Mas é claro, até hoje, Deus tem essa capacidade de deixar a gente confuso, pelo tamanho do amor que Ele tem. Pelo que Ele é, como Deus, onipotente, onipresente, onisciente, Criador de todas as coisas. E o que Ele faz conosco? O simples fato de um pecadorzinho goiano, com o meador de piqui, levantar a mão na hora da missa, e Ele, e olha a audácia que eu vou ter agora, e Ele tem que me obedecer? Ixi, Maria. E se transformar, transformar o pão em Deus? É forte isso, não? É claro que é um tem que me obedecer a posteriori, que primeiro Ele quis isso, não é? Claro. A priori, Ele não tem que fazer nada. Antes. Mas imagina, se eu estou lá no meu quarto, resolvo celebrar a missa, desde que seja com o rito, Ele tem que se transformar, ali. E no meu quarto, um pão vira o próprio Deus. E como isso não confunde a gente? Como que não confunde? Deus no colo. Confunde? Deus amamentado. Deus que não sabe andar. É um esvaziamento de si? Hoje, ah, porque eles foram hereges. Mas é claro que é normal que nos primeiros séculos, todo mundo tinha um pouco de dúvida. Se realmente Maria era mãe de Deus ou mãe da parte humana de Jesus. E agora? Para chegar a essa conclusão, por isso que a igreja tem essa solenidade, demorou um pouco. Então vamos relembrar, vocês que estão craques, em Jesus Cristo, tem quantas pessoas ali? Nossa Senhora Aparecida. Eu vou perguntar de novo. Em Jesus Cristo, existem quantas pessoas? Quantas pessoas? Só o filho encarnou. Na trindade são três. Mas não foram as três pessoas que encarnaram. Só o filho. Em Jesus Cristo, existem quantas naturezas? Duas. Uma pessoa. Duas naturezas. Até chegar nisso, foram séculos. O que é pessoa? O que é natureza? Demorou. Séculos. O primeiro concílio de Nicea foi em 325. O de Éfeso, 400 e alguma coisa. Quatro séculos depois. Sem contar que antes também, em 325, tinha acabado de ser regularizado a religião cristã por Constantino. Antes os cristãos eram perseguidos. Pode ver que os papas do início eram quase todos mártires. Bem, então pensa comigo. A pessoa divina se encarna e assume a condição humana no útero de Maria. Ora, aqui o trem, o caldo entorna. Porque, na verdade, é uma humilhação tão grande que a gente nem acredita. É difícil acreditar. Que pessoa que foi gerada no ventre de Maria? A mesma que já existia, só que na natureza humana. Então, vejam bem. Não se pode gerar a natureza humana sem uma pessoa. Se a pessoa que Nossa Senhora gerou na natureza humana é Deus, eu posso dizer Teotokos, que ela é mãe de... Forte isso, hein? Muito forte. Não, mas aí, Jesus já existia antes. Tá bom. Então, ela gerou o quê? Quem? Ah, Jesus. Não, ela não gerou. Aí você começa a fugir, não tem como. Não, ela não gerou. Como não gerou? Gerou. A parte humana. Mas existe parte humana sem pessoa? Então, quando você começa a dizer não, aí o negócio complica lá na frente. Então, todo mundo teve que... Era contra, teve que engolir. Maria, uma criatura, é mãe de Deus. Mãe de... Aí, se ela vira mãe de Deus, por tabela, eu posso falar que ela é esposa do Espírito Santo? Não foi fecundada por ele? E filha do pai? Por isso que Nossa Senhora está lá, no meio das três pessoas, né? Ela se relaciona com as três pessoas da Trindade de uma forma única. Como ninguém na história. Ninguém é mãe de Deus além dela. Dizer que ela é uma qualquer, é negar completamente tudo o que Deus fez. Ok? Dá nó na cabeça? Hã? Claro que dá. Agora, isso é o princípio da certeza que Deus nos ama. Da certeza que nós somos únicos para Ele. Se um Deus que é tão grande, se faz tão pequeno por amor, é claro que nós somos únicos. É claro que Jesus disse, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Por isso disse a Moisés que Ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nome por nome, você é especial para Deus. Por isso que, de vez em quando eu ouço ainda aqui em Porá, alguém dizer assim, não precisa de ir na igreja, porque Deus está em todo lugar. Deus é onipresente. Deus é onipresente, sem dúvida. Mas a partir do momento que Ele se encarnou, se colocou num local, numa família específica, chamou os apóstolos, fez a última ceia, deu a sua vida, pediu para que fizessem memória dEle. Disse que onde dois ou três se estivessem reunidos, Ele estaria no meio. Deu a chave de ligar no céu, tudo que fosse ligado na terra. E desligar no céu. A partir desse momento, o único Deus que existe, que é onipresente, é o Deus que se encarnou e pediu a igreja. Pediu que nós viéssemos participar aqui. Não existe outro Deus. Esse outro Deus que não precisa de participar da igreja, é você mesmo. Você é o deuzinho da sua vida. O único Deus que existe é o que encarnou. na pessoa do Filho. E esse Deus quis, quis precisar de nós. Quando terminou o cerco de Jericó, nosso, e eu já tinha notado isso nas quartas-feiras de oração de tenda. não tinham, acho que foram tantas, foram os três. A partir da terceira quarta-feira, eu já vi que as pessoas que participavam do grupo se sentiam mais revigorados, mais fortes, mais animados, vamos dizer assim. Quando teve o cerco de Jericó, e quando terminou, eu falei, uai, interessante, né? No cerco de Jericó, eu praticamente fiquei de lado. Quase não celebrei missa, a pregação não era minha, eu fiz as voltas, porque foi o padre Geraldo que mandou as voltas. Mas se não fosse isso, nem isso daria. E Deus agiu fortemente. Aí depois, eu refleti sobre Jesus. Jesus podia fazer o que ele quisesse sozinho. Tudo. Podia fazer piruleta da terra. Podia fazer o que quisesse. Mas ele quis depender dos apóstolos. depender da pregação deles. Se submeter à traição de um deles. Querer que os apóstolos continuassem pregando. Jesus não quis centralizar as coisas nele. Apesar dele poder fazer o que ele quisesse. A priori, viu? A posteriori. Como assim? A priori. Porque quando ele encarnou, ele já encarnou não querendo o poder divino. Então, quando ele encarnou, ele não podia fazer o que queria. Só aquilo que o pai permitisse com a divindade do poder divino na natureza humana. Porque ele se esvaziou completamente. Ele era... Não. Ele é totalmente humano. E naquele momento, ele tinha as debilidades, fraquezas humanas. Tirando o pecado e os limites humanos. O que ele tinha a mais era que o pai infundia nele a graça para aquele momento. Graça infusa, que a gente chama. Mas ele quis que nós partilhamos. Tem uma frase de um santo. Não sei se vocês vão... Deixa eu ver se eu vou lembrar ela bem direitinho. Deus nos criou sem nós, mas não nos salva sem nós. Não tem uma coisa assim? O mesmo Deus que nos criou ou alguém estava na hora da criação lá? Eu, se eu tivesse, eu ia pedir para dar uma melhoradinha. Mas não estava. A gente tem que aceitar que o que Deus fez é o melhor que ele podia ser feito. Mas ele não salva a gente sem nós. Sem a nossa ajuda. Sem nossa luta. O livre-arbítrio é a coisa... A liberdade, o livre-arbítrio é o que mais a gente ganhou de sublime. Isso é importante. Aí depois, para coroar essa fala, eu vi um vídeo que o Geraldo mandou no Passar ao Familiar também. Ele mandou para mim no particular. De um cara que visitou duas pessoas incríveis. Alguém viu esse vídeo? Não deu tempo, né? Tanto vídeo que está indo. um cara que ficou de visitar um repórter. Duas pessoas incríveis. Aí ele visitou o dia todo a primeira pessoa incrível e depois o dia todo a segunda pessoa incrível. Eu acho que ela é de cunho protestante, mas não entendo. Muita gente evangélica aí, muito boa. Aí quando ele foi fazer o relato na redação, ele disse, olha, a primeira pessoa que eu visitei realmente é a pessoa mais incrível que eu já vi. Ela alimenta tudo balanceadinho, chega no horário para o trabalho, faz reuniões em quatro línguas, fecha negócios extraordinários, pilota seu helicóptero e eu participei e realmente é uma pessoa incrível. Aí perguntaram e a segunda pessoa incrível? E ele disse, a segunda pessoa incrível foi diferente. Porque quando eu cheguei, ele perguntou o que eu gostava mais de comer e preparou imediatamente. Quando foi para ir para trabalhar, ele perguntou qual era o sonho que eu tinha de que carro dirigir. E ele pegou um da frota do carro dele e pôs eu para dirigir. perguntou da minha esposa, perguntou dos meus filhos, depois na hora do almoço pediu o que eu sonharia comer e fez o que eu gostava de comer. E passou todo dia fazendo. Aí ele disse, no segundo dia eu me senti a pessoa mais incrível que existe. E aí ele faz uma ligação com Jesus. Jesus não é incrível porque foi tudo para si, mas ele é incrível porque ele fez que as pessoas se sentissem incríveis. Ele tirou da fossa os humilhados, os leprosos e deu uma nova dignidade. Então, o padre incrível não é o padre que tudo é ele. Isso a gente, eu estou falando isso para vocês porque isso eu não aprendi, eu não aprendo em faculdade. Isso a gente vai vendo com o tempo. E eu achei muito interessante que eu já estava analisando isso com a tenda, depois eu analisei com o cerco e depois eu recebi esse vídeo. De que nós devemos fazer as outras pessoas incríveis. João Batista que foi dizendo Jesus um dos humanos mais incríveis, o que ele fazia? Que eu diminua que Jesus cresça. Então, as pessoas incríveis, as mais incríveis são aquelas que diminuem como Jesus fez Maria. Só que ele é incrível ele se fez tão pequenininho por amor e transformou a dona de casa na senhora do universo, rainha dos anjos, do céu, da terra. Tentemos como Jesus nesse mistério de quênosis de esvaziamento aprender um pouco isso. Aprender a cada vez mais diminuir para que os outros sejam incríveis. Isso talvez seja um bom patrão você pode ir às vezes tem patrões que são bons mas eles centralizam muito. Não é verdade? Ah, não, é bom mas ele não deixa de fazer nada. E existem excelentes patrões que sabem delegar e fazer que a pessoa cresça criar uma equipe não é? Mesmo na política tem prefeitos às vezes que não tem nem escolaridade mas consegue delegar bem as pessoas e consegue dar uma certa liberdade para que possa cada um fazer o seu papel não. Existem pais centralizadores que centralizam tudo em si né? O que deve fazer o que não se deve fazer onde pode ir mas existem pais que sabem ensinar os filhos a serem grandes eu quando alguém fala que Deus não precisa de nenhum intermediário né? Que Deus não precisa de ninguém entre nós e ele eu sempre respondo sim se Deus não amasse não precisaria né? Se Deus não amasse para que que ele precisa de intermediários? O amor muda tudo o amor muda tudo um pai vamos lá pegar um exemplo da nossa região um pai que leva o filho para vacinar o gado para a primeira vez às vezes o pai já vacina gado há 20 anos e o filho com 15 anos fala papai deixa eu vacinar o pai que ama pouco ou nada não, não, não daqui a pouco vai ao almoço uma outra hora te ensino esse Deus que muita gente acha que Deus é assim né? que como Deus pode de tudo ele não precisa de ninguém tem um pai que ama pouco tá bom aí na hora que vê o filho dá até a seringa para o filho filho tremendo aí na hora que vai pegar a primeira vaca cai lá dentro do tronco tem que tirar todo não dá nem para pegar não, não, não pode parar pode parar né? chega por hoje outro dia você mexe com isso agora eu estou com pressa ama pouco né? tem outro pai que fala calma isso já aconteceu comigo também olha só olha o nível o seu pai já errou muito na vida e eu descobri que o erro não é o pior não é o fracasso pior espera aí não é assim que segura segura sim pega na mão do filho junto eu vou te ajudar as primeiras depois você vai sozinho né? e vai lá e ajuda o primeiro segundo aí o filho começa a adquirir mais confiança mas tudo muito mais lento muito mais lento nessa hora a mãe a mãe já chegou o almoço está pronto e o pai fala calma nosso filho está vacinando vai demorar talvez eu não saia daqui até as três antes das três da tarde mesmo com fome mesmo cansado mesmo com sol Deus diz o pai diz e aí meu filho no final do dia o que o filho vai se sentir? incrível né? tirou o filho de uma condição totalmente incapaz e o fez crescer se tornar capaz esse é o nosso Deus mas Deus não tem paciência nem só de um dia Deus tem paciência conosco de anos anos ele tem paciência a gente cai e ele está lá de novo a gente cai e ele está lá de novo a gente cai e ele está lá de novo a gente cai a confissão está disponível os sacramentos Deus é um pai que ama ama tanto que deixa seu filho se humilhar aqui já é uma humilhação a manjinha doura uma humilhação maior e aqui uma humilhação muito maior muito maior dá para convencer que Deus é aquele que nos ama tanto que se esvazia para que nós nos tornemos incríveis só que vocês não viram nada ainda ah se vocês vissem o céu ali vocês vão ver como que Deus faz as pessoas humildes e que dependem dele para tudo porque também tem o outro lado viu tem o filho orgulhoso não pai eu faço sozinho não preciso me ajudar tem o filho mais ou menos orgulhoso que aceita por um tempo depois já quer se virar e tem o filho humilde que sabe que o pai é muito mais capaz que ele e bebe daquela fonte tem o cristão autossuficiente que vem aqui para que Deus sirva a ele o cristão mais ou menos que serve só até quando vai dar certo e o cristão humilde que depende de Deus para ser bom a todo momento e até a morte esses estou falando desses vocês não tem noção de como são incríveis no céu né nós não temos noção de São Paulo que é inimaginável o que Deus preparou para aqueles que foram incrivelmente humildes como foi seu filho totalmente dependentes de Deus do início ao fim bem e para terminar quero dizer que os santos da igreja diziam que o caminho mais seguro para que nós nos tornemos pequenos humildes é entrar no útero de Nossa Senhora no Rosário todas as vezes rezando o Rosário nós nos colocarmos à disposição dela para que com o Espírito Santo ela possa nos configurar cada vez mais ao seu filho Jesus nessa humildade nesse esvaziamento de nós mesmos e ela vai nos ensinando cada vez mais a sermos dependentes de Deus dependermos de Deus para ser bom nos tornarmos incrivelmente humildes e cada dia mais fazer outras pessoas que já estão no chão desacreditadas também incríveis que Nossa Senhora nos ensine esse caminho da santidade e esse ano nós possamos cada vez mais depender de Deus para ser bom e ajudar outras pessoas a serem boas para que no céu possamos tornar uma família santa feliz para toda a eternidade que ama a Deus um Deus que não teve medo de amar e não teve vergonha de se humilhar assim seja amém creio em Deus Pai que não teve A CIDADE NO BRASIL